Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez, pessoal, cuidando aqui das minhas criação, né? Olha lá os franguinhos, tá? E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha lá, estão todos se alimentando. À tarde, assim, a gente volta a cuidar tudo novamente, né? A água, às vezes não tem necessidade de pôr água, depende muito do dia, né? Mas a alimentação a gente coloca novamente, né? Porque de manhã eu não coloco muito, porque tem muitos passarinhos, né? Gente que vem aí se alimentar, né? Então a gente, eu coloco mais à tarde, né? À tarde os passarinhos não atacam e aí eles ficam se alimentando até à noite, tá? Vou mostrar aqui para vocês esses pintinhos, gente, foi aquela quantidade que nós colocamos aqui de 54, né? Mas quando eu coloquei, teve dois que morreu devido, já estavam fraquinhos, né? E quem tira pintinhos aí, né? Quem cuida dessa parte sabe que tem pintinhos que nascem meio fraquinho, né? E às vezes depois de quatro, cinco, seis dias, eles ainda acabam morrendo, né? Então foi o caso aqui, teve dois que morreu, coloquei 54 aqui, ainda coloquei junto com vocês aqui na baia e teve dois que não... não aguentou, né? Eles estavam fraquinhos e acabou morrendo, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eles estão. Aqui, gente, deixa eu falar para vocês o que aconteceu, é... devido esse problema que deu aí nos franguinhos, né? Que eu mostrei para vocês esses dias atrás, teve franguinho que deu aquele caroço, né? Que igual eu falei para vocês que aqui nós chamamos de figueira, né? Então, acabou aqui afetando um pouquinho esses daqui, né? Aí, ó, para vocês verem, ó, não sei se está dando problema, ó, tá? Mas eu estou cuidando, tá? Já estou colocando a tuia na água e passei também, né? O mesmo que eu passei, a cinza ali com limão, né? Já está secando, foi alguns, só que aconteceu isso daí, mas parece que deu bem fraquinho, né? E já está secando já, tá? Então, esses pintinhos aqui, gente, eles têm 30... aqui tem de duas remessas, né? Uma remessa da chocadeira e uma remessa das galinhas. Então, tem uma remessa de 30 em 3 dias e uma outra remessa de 20... 29 dias, tá? É mais ou menos meio a meio aí. Então, aconteceu isso aqui com alguns franguinhos de... de pegar, né? Esse problema aí que deu lá para vocês, ó, no biquinho daquele ali. Também deu, ó, né? Eles deram uma sentida, vocês podem ver que esses que estão assim, eles deram uma sentida. Ó, para vocês verem, gente, esse daqui, ó, que eu achei que ele não ia aguentar, ele nasceu com o bico torto e nasceu sem um olho. Olha, ó, esse olhinho dele do lado de cá não tem, ó, esse daqui, tá? Esse aqui, ele nasceu sem um olho. Agora, aquele ali que vocês estão vendo, ó, foi o mesmo problema da... do... da verruga, né? Mas eu estou cuidando, tá? Eles... todos eles que apareciam com esse probleminha, eles já estão melhorando, tá? Então, só falando aí da idade para vocês, é... dos pintinhos, né? Que a gente colocou aqui na baia junto. Então, aconteceu isso daí, gente. Olha para vocês verem que dó, né? Como eu falei para vocês, fazia muitos anos que não dava esse problema aqui, né? E acabou que apareceu aí em alguns frangos e acabou afetando aqui os pintinhos, né? Andou pegando alguns pintinhos. Mas, graças a Deus, gente, parece que não deu forte, tá? Foi e pegou em alguns, né? Aí, eu já estou cuidando, gente, eles já estão melhorando. Eu acredito que daqui a mais uns dois, três dias, eles já vão estar, assim, já... já deve ter secado e caído, né? Porque quando a gente passa a limão e a cinza, gente, os três, quatro dias, a verruginha já cai, tá? Então, eles estão todos espalhados aqui. Só mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Mais crianças aqui, ó. Eles estão com o mês, tá? Se não fosse esse problema aí, deles ter dado essa sentida, né? Embora se não for em todos, eles já estavam até um pouquinho maiores. Mas, mesmo assim, mesmo eles estando assim, eles estão bem e estão se alimentando, né? Para vocês verem que dó, gente. Ó, chega no olhinho, né? Então, é isso aí. Eu vou mostrar aqui os franguinhos, gente, que deu problema, que estava com a cabecinha bem ruim, né? Com essa pelota. E teve pessoas que pediam para mim mostrar depois se eles iam sarar ou não, tá? Então, eu vou estar ali mostrando para vocês. Olha aí, ó. Eles ainda estão assim, gente, todos aí atrás da caixa, né? Mesmo tendo colocado o puleirinho aqui. Eu tirei a caixa, eles ficam chorando. Tá cheio de franginho lá de baixo, gente. Ah, daqui a um pouco aí já vão começar a se juntar aí para ir dormir, né? Então, é isso aí. Estou mostrando aqui para vocês como está o desenvolvimento deles, o que está acontecendo, né? A gente que tem criação está sujeito a tudo isso daí, tá? Então, mostrando aqui a realidade, tá bom, pessoal? O que acontece, eu estou mostrando para vocês. Ó, para você ver esse pintinho aí, ó. Deu no ouvido dele, ó. Que dó para vocês verem, gente. Aquilo ali deu no bico, ó. Então, foi assim, o caso de uns seis pintinhos aqui. Cinco, seis pintinhos que aconteceu isso daí, ó. Esse aqui também, ó. Só que tem uns que eles quase não sentem, né? E já tem outros que sentem bastante. Olha lá, ó. Daqui a um dia eu tiro a caixa, né? Não estão mais na lâmpada, não, gente. A lâmpada, o fio está lá, mas eles não estão mais na lâmpada, tá? E o puleirinho está aí para eles começarem a se puleirar, porque eles gostam de ficar subindo ali até mesmo de dia, né? Gente, esse daqui é o pintinho que eu mostrei para vocês, tá? Esse é o que está... Opa, opa, opa. É o que estava com o olho mais ruinzinho, ó. Opa, opa, opa. Calma, 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 calma. Eu não vou judear. Ó, ele estava com o olho mais ruinzinho. Gente, eu já fiz limpeza nesse olho aqui três vezes, tá? Vocês podem ver que está meio abertinho. Limpei tudo bem limpinho. Estou passando... Ah, é aquele líquido que a gente usa para fazer o soro fisiológico, tá? Limpo, lavo bem lavadinho com o soro fisiológico. As verrugas que tinha aqui em cima, pessoal, caiu tudo, tá? Do outro lado está limpinho, ó. Do outro lado está limpinho o olho dele. Tá? Sarou tudo. Só esse olho, gente, que ainda está nessa situação, tá? Ele... Aqui eu já limpei, tá? E limpei cedinho, cedinho eu limpei tudo isso daqui. Tirei, gente, uma massa amarela que cria aqui por dentro. A gente tira, fica limpinha, ela murcha, depois ela torna a crescer de novo, tá? Estou limpando sim, tá? Às vezes... Foi até uma menina aí, acho que foi a Célia Regina que me falou para mim limpar, né? E que aquilo saía tudo e realmente, Célia, eu fiz isso já a terceira vez e voltou novamente, tá? Mas eu vou continuar limpando. Gente, ele está se alimentando, ó. O papinho dele está cheio, ó. O papinho dele aqui, ó. Estou dando para vocês verem? Olha o papinho dele. Ele está se alimentando, tá? Ele esmagreciu um pouco, ele estava bem pesadinho. Mas eu acredito que ele vai sarar, tá? Vou soltar ele aqui. Eu vou pegar um outro, que era dois, que estava bem ruimzinho, né? Então, eu estou cuidando, estou pondo antibiótico, né? Na água também. Aí, ó. Foi embora. Aí tem esse aqui, gente, ó. Para vocês verem. Ele estava com o olho também bem ruim. Agora ele está assim, com um pouco de falta de ar. Estou dando remédio para ele, né? Ó, esse lado aqui também, o olho dele estava estufado. Eu limpei, ó, para vocês verem. Murchou. Só que eu acho que ele ficou cego, né? Mas caiu tudo também, as verruguinhas deles, né? Quem viu aí a situação que estava, ó. Ele está ótimo, tá bom? Só que esse daqui ele sentiu mais. Ele esmagreciu mais também, né? Aí a gente está cuidando, né? Vamos ver se ele vai conseguir se arribar aí. Mas é assim mesmo, gente. A gente que tem essa criação, tem todos esses problemas aí. Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Os pintinhos que estão com oito dias. Vai fazer oito dias amanhã. Tá? Que esses daqui foram os que nasceram das galinhas, né? Que eu mostrei para vocês, mas não mostrei. Não me lembro se eu mostrei colocando aqui na baia. Tá bom? Para vocês vejam, estão bem de tardezinha mesmo, né? Mostrando aí para vocês como que ele está depois de oito dias, né? Eles ainda estão na lâmpada, né? Eu deixo a lâmpada aí. Hoje estava bem fresquinho, né? Então, eu não quis apagar a lâmpada. Geralmente eu apago durante o dia. Mas, como estava bem fresquinho, acabou que eu nem apaguei a lâmpada hoje. Tá? Estou mostrando aqui para vocês, ó. Está bem bonitinho, bem espertinho os pintinhos. Acho que eles vão fazer oito dias amanhã, gente. Né, crianças? Olha aqui, ó. Ó a folga já. Já está indo dormir já, gente. Olha só. Aqui, pessoal. Deixa eu contar para vocês, né? Eu mostrei tirando das galinhas. Até falei que tinha nascido trinta e dois pintinhos, né? Aí depois nasceu mais dois. Foi para trinta e quatro. Até falei que acho que ia nascer bem. Que depois eu ia falar para vocês. Nasceu trinta e quatro. E... Aí, gente, como vocês sabem, eu deixo uns dias em casa, né? Uns três dias lá dentro da caixa. Três, quatro dias na minha lavanderia, né? Eu vou emendando as caixas de papelão e faz tipo um trenzinho para eles poderem ficar dentro com mais espaços, né? E... Depois, gente, é... Eu sempre trago para a baia com oito, dez dias mais ou menos. Aí eu pego e faço um círculo. Já até mostrei para vocês um dia onde que os pintinhos estavam, né? Eu faço um círculo de caixa plástica e coloco eles dentro, né? Então, eles ficam dentro daquele círculo ali no quintal onde já pega um pouquinho de sol. Às vezes, já... Onde tem grama, né? Nós já estão indo dormir já, gente. Já está bem de tardezinho. O sol já está entrando. E eu fiz isso, pessoal. Coloquei eles no quintal, né? Essa remessinha aqui de trinta e quatro pintinhos. E fui para a roça, né? E o cachorro do vizinho entrou dentro do quintal. Só que o meu quintal, gente, é todo cercado. Até onde tem a porteira, até uns cinquenta centímetros de altura, é tela. É tudo fechadinho, né? Tanto que o meu cachorro não sai de jeito nenhum. Só sai assim. Se eu abrir o portão e pôr ele para fora, né? Mas fora isso, ele não consegue sair. Mas o cachorro do vizinho veio, pulou a porteira e entrou no quintal e matou cinco pintinhos, tá? Que é dessa remessa aqui. Então, desse daqui, sobrou vinte e nove, tá? Sobrou vinte e nove. Então, eu estou conversando com a pessoa, né? Que ela mora aqui numa cidade um pouco perto. Pouco perto é uma maneira de dizer, né, gente? Eu acho que dá quase uns cem quilômetros longe daqui, né? E ela já comprou doze dúzios de ovos meus para pôr chocar, né? Que ela está em criação também. E a gente está, assim, conversando, né? E provavelmente ela vai comprar esses pintinhos meus. Ela vai comprar esses daqui. Eu vou ver se eu consigo vender. E os da chocadeira que nasceu, que eu mostrei para vocês, né? O nascimento aí, tá bom? Então, vai ser esses daqui e os da chocadeira. Aí, depois, eu faço um vídeo, né, mostrando, pegando os pintinhos e a quantidade e tudo certinho. Porque desse daqui é noventa e nove. Agora, lá da chocadeira, gente, eu coloquei lá, já perdi até as contas. Então, não sei se é trinta e quatro ou trinta e seis. Tá bom? Então, é isso daí. Só registrando aqui para vocês, ó. Tá? Eles estão bem. Estão bem saudáveis. Eu já vermifuguei já, pessoal. E antes dela levar também, eu já vou vermifugar os novinhos, né? Que eu ainda não vermifuguei. Os que nasceram lá da chocadeira, ok? Então, só mostrando aqui para vocês, pessoal. Só registrando aqui como que está, né, as criações. Então, aqui, ó, é os franguinhos que estão lá longe, olha lá. Eles estão lá longe, pessoal. Ó, vem vindo ali, ó. É uma remessa de vinte, acho que é vinte e seis aqui. Já está franguinhos, já. Já está saindo para fora, né? Já solto. Então, daqui a um pouquinho, eles vão entrar para dormir. Então, eles estão ali. E esses novinhos estão aqui, né? Vamos ver, tá? Da vez, daqui uns três, quatro dias, a pessoa vai vir buscar, né, gente? Porque é bem longe. Então, eu vou ver o que a gente faz, o que a gente combina para ficar bom para ela e bom para mim. Ok? Então, é isso daí. Só registrando aqui, mais uma vez, tá? Das nossas criações, para vocês verem como que está, né? Essas belezinhas aqui. Né, crianças? Né, meninos? Isso! Tentei juntar aqui, gente, mas eles ficam com medo, tá? Então, é isso daí. Um grande abraço a todos, tá? Só informando aí vocês dos pintinhos, né? Provavelmente, esses daqui vão embora. E os que nasceu também. Ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau! Tchau!